As festas de final de ano chegando e você logo imagina, onde eu vou me arrumar? O Shop TV te apresenta o Centro de Beleza Jô Carvalho. Spa dos caixos e também spa dos pés. Conheça uma das maiores estruturas de salão de beleza de nossa cidade. Aqui no Centro de Beleza Jô Carvalho, carro-chefe são os caixos, né Jô? Isso mesmo, Ellen. A gente tá aqui com a nossa modelo Lady, com esses caixos maravilhosos, usando esse acessório divino. Nós finalizamos esse cabelo com esse produto maravilhoso pra esse tipo de caixado. É o produto Dona. Olha, gente, se você não sabe utilizar turbantes, acessórios pra cabelos caixados, você pode ver até o Centro de Beleza Jô Carvalho, aqui no Spa dos caixos, que as meninas vão estar te ensinando e te auxiliando como faz. Precisa de produtos como esse da marca Dona, que foi utilizado nos caixos da Lady? Aqui você vai encontrar e vai encontrar também produtos pra venda. Agora, precisa de uma maquiagem bem feita pro seu dia especial? Também no Centro de Beleza Jô Carvalho, estética com massagens deliciosas, bronzeamento natural, que é muito mais saudável pra sua pele e diversas outras funções de tudo da parte da beleza. No Centro de Beleza Jô Carvalho, há pacotes especiais pro dia da noiva, formatura e também aniversários. Venha e conheça, sim, uma das maiores estruturas de beleza da nossa cidade. Centro de Beleza Jô Carvalho, na rua 31 de Março, no bairro Jardim dos Migrantes, com o que há de melhor de beleza da nossa cidade.